Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala é Iral e hoje eu vim mostrar pra vocês, pessoal, oportunidade. Oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de comprar diretamente de fábrica. Eu tô aqui hoje na Fashion Tricô e eles fazem envio pra todo o Brasil. Aqui você encontra peças a partir de R$10,00 no atacado, viu, minha gente? Eles trabalham com opções de cropped, opções de vestidos, conjuntos, bores, saias. Gente, é muita variedade. E o melhor de tudo é que eles trabalham tanto com esse tricô tradicional como também o tricô modal, tá? Então se você tava procurando aí esse tipo de fabricante, gente, com a qualidade que a gente tá mostrando, então você tá no lugar certo, viu, amiga? Então não corre desse vídeo, não. Eu vou mostrar um pouquinho dos modelinhos que eles têm aqui, ó. Aqui tem vestido a partir de R$16,00, tá? Então vai variando entre R$16,00, R$30,00, R$25,00, R$20,00, R$20,00, R$18,00, tá? Vai variando. Tem modelinhos aqui também de conjunto, que esse daqui tá super lindo, gente. É um modelo todinho no tricô modal, tá? Aqui tem conjuntinho por apenas... Ó, tu tá aí pertinho, amiga. Foi bom que tu me ajuda. Tá quanto esse daqui? R$25,00. Esse daqui? Olha, gente, R$35,00. E esse conjuntinho? R$40,00, gente, R$40,00 no tricô modal, lembrando pra vocês, tá? Ali também tem mais opções de vestido, que tá de quanto, amiga? R$30,00. Esse aqui, R$20,00. Esse R$30,00. E esse aqui, R$25,00, tá? Além de crópele, que tá de quanto? R$22,00. Esse é R$30,00. E esse aqui, R$25,00. Olha, gente, qualquer modelo aqui, ó, apenas R$20,00 no atacado de conjunto, ó. Ó que top. Quando eu digo pra vocês que é oportunidade, olha, R$20,00. Os modelinhos de conjunto no tricô, aqui na Fashion Tricô, tá? Além de você também encontrar opções de crópele no tricô modal por apenas R$25,00. Tem variedade de modelos. Gente, eu tô um pouco rouca. Não ignora a Irau, gente, que já faz tempo que eu tô tentando melhorar e não consigo. Mas, ó, variedade de modelos no tricô modal. Várias estampas aqui pra vocês. E aqui você encontra mais modelinhos também de conjuntinhos, tá, pessoal? Olha que fofo, tá, esse modelo. Esse modelo é um modelo lançamento, né? É um modelo midi. Olha que lindo. Na verdade, é um modelo longo, né? E olha essa saia, gente, que linda. Essa aqui é quanta, amiga? R$25,00? R$25,00, gente, esse daqui, ó. O bora é R$25,00, como eu já falei pra vocês. A saia, R$35,00, R$35,00. E esse vestido? R$25,00. Gente, R$25,00. Babado, viu? Tá muito top. E quem chegou mais novidades aqui pra vocês? Esse aqui também é no tricô modal. Já é um modelinho mais soltinho, né? Com certeza veste até um tamanho plus. Se brincar, não veste? Tá de quanto, amiga? R$90,00, tá? Muito legal esse daqui, ó. Com esse detalhe em love. E aqui, pessoal, você vai encontrar mais modelinhos de cropped, tá bom? Tem modelos também de brusinhas, de golinha alta, né? E modelinhos de t-shirt também. Ah, esse daqui dá de quanto, amiga? R$25,00. R$25,00, R$25,00, R$30,00. Vai variando, tá, pessoal? E aqui tem mais variedade de modelos aqui na Fashion Tricô. Pessoal, não perde tempo. Solicita teu catálogo. Tudo isso aqui, ó, é variedade de estampa, variedade de cores. Pra vocês verem o quanto que eles estão, viu, minha gente? Bem preparado pra atender vocês. Sem contar, pessoal, que eles são referência aqui no Moda Center, né? Eles já, pra você ter ideia, eles fornecem pra outros fornecedores aqui no Moda Center. Então, você vai encontrar esse preço incrível, é só aqui na Fashion Tricô, tá certo? Então, quando vocês for falar com ele, não esquece de inscrever através do canal da Iral, porque isso ajuda muito a trazer sempre as novidades aqui pra vocês. Deixa seu like, se inscreve, deixa seu comentário pra YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E vou mostrar novamente aqui o cartãozinho, lembrando que eu vou deixar o número na descrição do vídeo, o link do WhatsApp e o link também do Instagram pra vocês seguirem eles lá, certo? Então é isso, meus amores. Espero demais que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, se gostou, se inscreve. E até a próxima, meus amores. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!